Eu vou pegar esses stripes aqui agora, essas linhas neon, aqui, e vou colocar aqui dentro. Puxo aqui pra cá, seguro Alt, aumento aqui. Participe do desafio Impulso Photoshop Design, o treinamento certo para quem precisa começar no Photoshop. Aponte o celular para o QR Code ou link na descrição. E aqui na borda tem a opção agora de girar. Se você só apertar aqui do lado, você consegue aumentar. Mas do ladinho aqui fora, você vai ver que o seu mouse virou como se fosse um ganchinho. E aí eu vou dar menos um, ctrl menos, e vou vir aqui por fora, e vou dar uma girada pra cima aqui. Posso vir aqui na lateral, e aqui. E aqui é agora onde vai entrar a magia do Blend Mode. O Blend Mode, então, é um modo de mesclagem que vai permitir a gente fazer, por exemplo, a gente tem várias opções aqui em cima, na camada. Deixa eu colocar aqui, renomear isso aqui, né, para Linhas Neon. E aqui agora eu posso ficar mudando assim. No caso do Photoshop instalado, quando você vai só passando o mouse por cima, ele já vai fazendo isso aqui para você. Talvez no Fotopeia você precise, então, vir aqui, né, ficar clicando, né, então Screen, ficar testando aqui. São vários e vários e vários modos que você precisa entender. Eu vou só te passar aqui algumas regras básicas. Toda vez que nós temos fundo escuro, e você quer dar destaque para o que está em iluminação, você vai utilizar os modos aqui chamados de Screen ou Linear Dot, que é o Add, ok? Screen ou Linear Dot, porque ele, então, vai excluir, vai negativar o que está escuro, e vai dar mais ênfase para o que está branco. Se você quiser fazer o contrário, que é ocultar o que está branco, e dar mais ênfase para o escuro, você vai geralmente utilizar aqui o Multiply. São regras muito simples, muito básicas, que meio que são padrões, mas existem aqui várias outras opções aqui. Você tem o Screen, você tem o Edge. O Edge, por exemplo, o Linear Dot, ele vai dar muito mais brilho aqui, nesse caso não é o que eu quero, eu quero uma coisa um pouquinho mais suave, então eu vou pegar esse Screen aqui, e para mim já funciona, perfeito? E aí o que acontece? Eu quero agora brincar aqui de passar essas linhas pela mulher aqui, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui criar mais uma vez uma máscara aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui nesse Linhas Neon, e vou vir aqui na minha mascarazinha, vou clicar aqui numa máscara, virou uma máscara totalmente branca, porque agora ele precisa receber preto. O que eu vou fazer com o preto aqui? Vou dar a letra Z, aqui vou aumentar, letra B de bola, botão direito, e agora eu vou pegar o meu pincel aqui, vou selecionar esse Soft Round, ou então eu posso vir aqui no Hardness e só descer para zero aqui, tá? Vou deixar aqui um pouquinho maior aqui, seleciono aqui o preto, então vai ser aqui, por exemplo, o X, beleza? E agora vou começar a dar só alguns cliques aqui, clica, clica, clica aqui, só alguns cliques. Pronto, eu já estou então fazendo o que eu queria aqui. Por exemplo, nessa parte aqui, vou dar uma diminuída, e vou agora só pintar assim, ó. Não vai ficar 100% preciso mesmo, não é a intenção ter precisão aqui, até porque isso aqui é um efeito de iluminação, né? Então vai passar a luz mesmo pela mulher, mas estou dando aqui esse efeito de como se isso aqui passasse pelo corpo dela aqui. Então esse braço aqui vem por cima. Tá? X, vou deixar algumas linhas passando aqui. X de novo, preto. Aqui, por exemplo, vou apagar também. A parte da perna aqui, porque não faz sentido se a luz está passando aqui por cima, teoricamente ela passaria também pela parte do torso dela aqui, né? Então, não faz sentido isso aqui. Estou mudando, eu estou ficando, eu estou alternando entre o branco e o preto, tá? Apagar e diminuir. Aqui, por exemplo, eu vou apagar essa parte da perna aqui, ó. Pra entender que as linhas estão passando entre a perna dela. Aqui ficou, por exemplo, por cima aqui. Ctrl menos e vou tirar essa parte aqui agora. Vou aumentar o meu pincel, tá em preto. E vou tirar toda essa parte aqui agora. Beleza? E aí pronto. Eu tenho aqui as linhas passando agora pela mulher. Shift, ó, na máscara. Se eu clicar, vai ficar assim. Se eu tirar, vai ficar assim. Perfeito? Ctrl S. Vou sempre salvando o meu objeto aqui. E aí você está tendo, então, começar aqui a construção, né? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas pra você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa, ó, e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.